O movimento reacionário defende a revogação do título de Patrono da Educação Brasileira, concedido em 2012 por votação unânime no Congresso Nacional ao educador, pedagogo e filósofo Paulo Freire. O ataque atinge não só um dos mais notáveis pensadores da história da pedagogia mundial, que, entre outras honrarias, recebeu 41 títulos de doutor honoris causa mundo afora. O ataque tenta acertar também a educação pública e democrática no Brasil. Mais uma pedra, dentre tantas, atiradas contra a educação nos últimos tempos. São cortes brutais e congelamento no orçamento da educação e da ciência e tecnologia. São reduções de programas, reformas que deformam o sistema educacional e ampliam desigualdades. É o escabroso projeto Escola Sem Partido. É o fim da educação laica. Isso sem falar no descumprimento do Plano Nacional de Educação e na criminalização dos movimentos de estudantes e trabalhadores da área. Em meio a tanta destruição, o reitor da Universidade Federal do Sul da Bahia, o reconhecido educador Naumar de Almeida Filho, pede exoneração do cargo como denúncia às tentativas de desmonte das universidades federais. E o pior, um corpo cai em razão das arbitrariedades. O suicídio de Luiz Carlos Cancelier de Olivo, reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, é uma tragédia que revela o tamanho que pode ter a opressão e a injustiça. É um sintoma terrível desses tempos obscuros. Voltemos, então, a Paulo Freire, mais precisamente ao título do seu primeiro livro Educação como Prática da Liberdade. É assim que deve ser. É assim que precisa urgentemente voltar a ser. Essa é a conversa que começa agora no Melhor e Mais Justo. O que eu quero dizer é que eu sou um otimista crítico e não ingênuo. Quer dizer, eu acredito que há possibilidades e a questão nossa, uma das tarefas da gente é viabilizar, é materializar as possibilidades. Quer dizer, por mais remotas que elas sejam, por mais difíceis que elas sejam. Olá, bem-vindo ao Melhor e Mais Justo. Para falar sobre esse assunto estão aqui hoje Daniel Cara, coordenador-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação e Fernando Cássio, professor de Políticas Educacionais da Universidade Federal do ABC. Bem-vindos. Obrigado. Abre aspas. Paulo Freire é o maior educador brasileiro, um dos maiores pensadores da história da educação, um pesquisador e teórico de renome mundial que serviu e continua a servir de fonte de inspiração para o meu trabalho e o de milhões de educadoras e educadores de todo o mundo, bem como o de defensoras e defensores dos direitos humanos e dos valores profundos da humanidade. Vocês podem contar com a minha solidariedade e contribuição no acompanhamento do Brasil no que diz respeito a respeitar a memória e a valorizar o trabalho teórico, prático e pedagógico de Paulo Freire, um dos meus principais mestres. Viva Paulo Freire! Fecha aspas. Assina a carta com Bu Bolli Berry, relator especial da ONU. Que outras vozes se posicionam pela nossa educação nesse momento? Daniel. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Tuto, Fernando, um grande companheiro nas lutas pelo direito humano à educação no Brasil. Com essa tentativa de retirada do título do Paulo Freire, por incrível que pareça, os movimentos ultraconservadores conseguiram mobilizar o que existe de melhor na educação e no mundo, tanto no Brasil quanto no mundo. Então, nós temos hoje o Martin Carnoy, que não é um pensador, por exemplo, que coaduna com as minhas visões sobre educação, mas que é um pesquisador importante na área de educação, que se posicionou radicalmente a favor da manutenção do título do Paulo Freire e contra os retrocessos do governo Temer na área de educação. Nós temos grandes universidades no mundo que têm se posicionado em favor da manutenção do título do Paulo Freire e também contra os retrocessos, como a Universidade do Porto, a Universidade de Stanford nos Estados Unidos, a Universidade de Yale. Agora, nós conseguimos recentemente a Universidade de Harvard, então, o Paulo Freire, inclusive, passou por lá, então, na realidade, toda a comunidade internacional e toda a comunidade acadêmica tem demonstrado a importância do Paulo Freire como o terceiro maior pesquisador na área de ciências humanas em termos de citações nas ferramentas do Google, que mapeiam quais são os pensadores mais citados. E mais do que isso, ontem o Paulo Freire foi reconhecido, o acervo do Paulo Freire foi reconhecido como um arquivo que é um patrimônio mundial na área das ciências humanas e na área do conhecimento produzido pela humanidade. Então, a Unesco, ontem, no dia de ontem, reconhece o Paulo Freire como um patrimônio da humanidade em termos da produção e das leituras que ele realizava em termos de educação. Ou seja, é vergonhoso o Brasil ter, nesse momento, um movimento ultraconservador que tenta retirar de um pensador dessa envergadura o título de patrono da educação brasileira. Mas, ao mesmo tempo, nesse momento conservador, a presença do Paulo Freire e aquilo que ele construiu também tem servido como uma plataforma de união de diferentes forças, inclusive pessoas que pensam diferente, em torno da manutenção do título do Paulo Freire, em nome da memória do Paulo Freire, mas principalmente em defesa de uma educação democrática, que era aquilo que o Paulo Freire mais queria. Então, eu estou bastante feliz com a mobilização que nós conseguimos. Nós já superamos os movimentos ultraconservadores em todas as enquetes, tanto a do Senado Federal como a petição em torno da manutenção do título. Eles tinham 21 mil pessoas mobilizadas. Nós já superamos esse valor. Estamos na frente na enquete do Senado Federal e o manifesto do coletivo Paulo Freire por uma educação democrática já tem mais de 1.400 assinaturas de formadores de opinião. Ou seja, de certa maneira, esse absurdo que foi a tentativa da retirada do título, que é só mais um absurdo dentro de um contexto de terror da educação, que é o que nomeia o programa, ele serviu como uma plataforma de união e de construção de uma perspectiva de trabalho em conjunto em torno de uma pedagogia emancipatória e de uma educação democrática. Fernando, entra na conversa, esse quadro que o Daniel traçou pra gente, como ele acabou de dizer e a gente disse na abertura do programa, no VT de abertura, esse é um conjunto grande de ataques que estavam fermentando. Destapou uma panela com o que aconteceu no Brasil, no campo político, institucional e na área da educação. Ao destapar essa panela, uma série de retrocessos vieram à tona. Retrocessos como Escola Sem Partido, a reforma do ensino médio, como a questão do corte de verbas, enfim, tantas outras. A gente citou algumas aqui no VT de abertura. Eu queria que você também fizesse uma avaliação geral desse quadro, pra gente começar a conversar. Eu agradeço o convite, cumprimento você e o Daniel. Eu acho que o Daniel falou nos movimentos ultraconservadores, né? Eu tenho um pouco tentado relativizar essa categoria conservadorismo, né? Quando a gente vai se referir a esses movimentos, né? Eu costumo dizer assim, que conservador é o meu avô, sabe? Tem 90 anos e é um militar. Acho que tem um tipo de conservadorismo, né? Dos costumes e tal, mas tem um outro tipo de conservadorismo, que eu nem chamaria de conservadorismo, desses grupos, né? E aí a gente tem esse grupo MBL, que é uma milícia, né? É um outro tipo de coisa, né? Que se aproveita, na verdade, das pautas dos grupos conservadores, né? Religiosos, que são historicamente conservadores, mas que são grupos que tentam, na verdade, vandalizar o debate público, vandalizar os espaços de diferença, que é mais ou menos o meu posicionamento hoje, né? Nas audiências públicas em que eu tenho participado, justamente sobre as questões do Escola Sem Partido, por exemplo, na região do Grande ABC, né? Que é o que está, é uma questão que está candente agora nos municípios da região. Então, eu tenho dito o seguinte, que na verdade, esses grupos, eles tentam vandalizar os espaços de diferença. E quais são os espaços de diferença? A escola, a universidade, os museus, o espaço do debate político, né? Parlamentar. Então, são espaços em que, tradicionalmente, são espaços institucionais em que você tem a presença da diferença como característica. Então, esses grupos, na verdade, eles acabam aproveitando de pautas historicamente conservadoras, né? Para criar, na verdade, distratores, né? Para os seus projetos, que são projetos, na verdade, de poder. E eu tenho a impressão que, inclusive, criando confusões, né? Confusões semânticas, embaralhando a clareza dos seus projetos. Porque a expressão Escola Sem Partido é uma expressão que sugeriria, né? Que alguma coisa que a educação democrática prega desde sempre, né? Assim, veja, a escola não tem que ter partido. A escola tem que ter debate político, tal, plural. Ela não é de um partido, mas, na verdade, o que eles estão fazendo é colocar, sim, uma visão, uma única visão, uma visão reacionária, né? Não é só conservador, uma visão reacionária e absolutamente política, alinhada partidariamente com aquilo que há, do que o Daniel chamou de ultraconservadores, que a gente pode chamar de uma certa extrema direita, não só desqualificada, mas, e intransigente, mas violenta, né? E canhestra. Dá para falar isso, Daniel? Dá para falar isso. Eu acredito, a gente tem tratado o termo, eu concordo com o Fernando, mas tem tratado o termo ultraconservadores como um termo real, porque, de fato, a ideia do ultra significa ultrapassar limites. Eles ultrapassam os limites nessa tentativa de vandalização. E o Fernando tem razão que o grande objetivo deles, especialmente do movimento Brasil Livre, não é a defesa das pautas ultraconservadoras. É essencialmente defender, e quando se observa, inclusive, o congresso que eles vão realizar aqui no Brasil, em São Paulo, se observa que eles, na verdade, defendem pautas ultraliberais. Então, é o teto dos gastos públicos, é a privatização da educação, é a privatização de todos os serviços públicos, é a reforma trabalhista que eles fazem, a defesa da reforma trabalhista. Então, eles utilizam a sensibilidade de um conservadorismo que era latente na sociedade brasileira, mas que não se expressava, que vai muito além dos militares, que passa também pelas igrejas, passa pelas comunidades de diversos lugares do país. Eles aproveitam essa capacidade de mobilização dos conservadores, de terem ficado por tanto tempo reprimidos no pós-democratização, e eles acabam utilizando essa pauta para defender o próprio governo Temer, as medidas do governo Temer, inclusive defenderem a corrupção do governo Temer, porque não existe aliança possível com o governo Temer que não signifique uma complacência, uma aceitação daquilo que o governo Temer representa, que é o governo mais corrupto da história. Nos debates sobre o ensino de história, por conta do absurdo que é a escola sem partido, eu tenho sido chamado para conversar com professores de história e formuladores do currículo de história, inclusive por conta da base nacional comum curricular que o Fernando estuda com primazia. E eu me surpreendo porque hoje é um consenso que a gente acreditava que no Brasil nunca teria um presidente pior do que o Café Filho. O Café Filho ele sempre foi o dono daquele título de pior presidente do Brasil. E hoje o Michel Temer, como sempre lembro, Gilberto Maringoni, professor da UFABC, o Michel Temer ultrapassou o Café Filho com larga vantagem. É de longe o principal detrator da Constituição Federal de 1988. Ele tem praticado crimes de lesa pátria que estão passando ao largo do debate público como leilão recente dos poços de petróleo do pré-sal, que eram poços extremamente promissores. A gente está perdendo mais de um trilhão de reais que poderiam ser revertidos em educação. E a gente está aqui, nesse momento, tendo que debater a retirada do título do Paulo Freire, tendo que debater o Escola Sem Partido. De certa maneira, esses movimentos estão tendo a capacidade de, através de propostas absurdas ultraconservadoras, estabelecerem uma pauta ultraliberal que o Brasil nunca aceitaria se fosse uma democracia sem a mácula do processo de impeachment que nós vivemos em 2016. E, de certa maneira, isso que vocês estão dizendo, poderia sugerir ou sugere que movimentos como o MBL manipulam com os conservadores, usam os conservadores em certas dimensões de valores que são legítimas, religiosas, de gênero e tal, mas que são usadas para outros fins que, muitas vezes, esses próprios conservadores nem se dão conta. Estão sendo manipulados, estão sendo manietados por interesses reacionários brasileiros e de fora do Brasil, porque grupos como esse são, inclusive, financiados de fora, por certas instituições, entidades americanas e por aí vai, não é, Fernando? Eu acho que são espantalhos, né? Então, a gente tem agora uma polêmica recente que é a palestra da Judith Butler no Sesc Pompeia, né? Então, que gerou um abaixo-assinado... Judith Butler, que é uma grande estudiosa da questão de gênero, entre outras dimensões, né? E que virá ao Brasil para uma série de atividades e, inclusive, uma palestra sobre a questão de gênero no Sesc Pompeia e São Paulo, né? E gera isso, um abaixo-assinado com 100 mil assinaturas para que o Sesc cancele a vinda para uma palestra num evento que tem outras pessoas. Como o que aconteceu com a questão da exposição queer, do Queer Museu, em Porto Alegre, que foi suspensa pelo Santander, tá certo? Pelo banco. E isso gera coisas, por exemplo, como agora o MASP, que resolveu se dobrar a esse tipo de pressão e colocou, tem uma exposição de arte sobre sexualidade com censura e com cortinas na frente de telas, na frente de telas que ficam expostas em museus do mundo todo. Então, são espantalhos, né? Que vão, na verdade, distraindo a nossa atenção para as coisas que realmente importam, que são a quantidade de desmontes, né? De reformas na educação, de reformas nas relações de trabalho, na previdência, mas não de reformas, por exemplo, no sistema tributário, não de reformas profundas no sistema político. Reformas vão em alguns lugares e não em outros. É, e veja, isso tem partido, né? Tá claro, tá certo? Isso tem partido. Inclusive, esses movimentos não apenas apoiaram esse grupo que está no governo federal, né? Como apoiam determinadas figuras para as próximas eleições, né? Que também, que representam exatamente essa condição, digamos, de extrema-direita, de um fascismo disfarçado, talvez, com certo verniz de um formalismo, das formalidades democráticas, mas que por dentro dele o que transita é um estado de exceção, no qual os controles vão se fazendo pelo campo da, supostamente, né? Manipulando o campo da moralidade, o campo sob pretexto da corrupção. Os caras continuam fazendo corrupção mais amplamente, mas eles estão querendo é fazer uma reforma do Estado brasileiro, que não apenas diminui o Estado, mas que faça o Estado se alinhar a certos interesses específicos de grandes corporações, interesses internacionais, interesses da indústria de armamentos, por exemplo, e assim por diante. A gente, isso reflete na educação em vários aspectos, né? Por exemplo, na reforma do ensino médio, né? Sim. Eu estive na OIT em Genebra, debatendo a reforma do ensino médio e a OIT Organização Internacional do Trabalho. E a minha fala foi para apresentar uma linha de compreensão entre a reforma do ensino médio e a reforma trabalhista. Eu incluí também nesse bojo a emenda constitucional 95, que são as tentativas do governo Temer de remodelar o Estado brasileiro. A emenda constitucional 95 é o teto dos gastos públicos, em que o Temer conseguiu aprovar no Congresso Nacional uma medida que, por 20 anos, nenhum centavo novo vai ser investido em educação, saúde, assistência social, cultura, trabalho, ou seja, por 20 anos o governo federal vai manter tudo como está, aproveitando o excedente arrecadatório para a garantia de interesse do mercado financeiro. E na discussão com a Organização Internacional do Trabalho foi bastante interessante. Eles observaram que o Brasil assumiu de vez, por meio desse governo, a ideia de que vai ser um país estritamente de serviços e de serviços desregulamentados. E o que a gente chama de uberização. Tem um trabalho do Mozorov, que é um pesquisador bielorrusso, que fala da uberização dos serviços públicos, inclusive da educação. A tal ponto, Tuto, que a rede pública de Ribeirão Preto tentou contratar professor para o aplicativo. Ou seja, tem uma aula vaga, tem um professor que faltou, por qualquer motivo que seja, a Secretaria Municipal de Educação, pelo aplicativo, vai chamar outro professor que não tem nenhum vínculo com o projeto pedagógico da escola, que não sabe o que os alunos estão aprendendo, o que os alunos precisam. É importante, para mim e para o Fernando, que temos muito contato diário com a educação básica, é importante você ter uma comunidade escolar forte. Eles estão quebrando com esse conceito. Então, ou seja, o que... E aí a reforma trabalhista viabiliza, cria as regras que operacionalizam isso. Exatamente. Então, o que é o Estado brasileiro hoje? O Estado brasileiro é um Estado que não vai ter investimento. A partir do governo federal, que é o principal ente federado, o que mais arrecada, não vai ter investimento em educação. E que induz normativamente. E que induz normativamente. Não vai ter investimento em educação. A reforma do ensino médio é uma reforma que vai servir para que os filhos dos mais ricos tenham acesso ao ensino propedeutico, ao conjunto do ensino pautado na cultura geral, e os filhos das classes trabalhadoras vão exclusivamente para a trajetória medíocre, porque é dessa maneira que vai ser ofertada, a trajetória medíocre de profissionalização. E vão se preparar para o mercado de trabalho desregulamentado pela reforma trabalhista. Então, o cenário que se constitui é um cenário do que o Todorov, que é um ensaísta que faleceu recentemente, chamava de descomedimento. O governo brasileiro não se importa mais com o outro. Ele não tem comedimento, ele não tem vergonha de assumir que a gente vai viver num país com muitos moradores de rua, vai viver num país com as pessoas com falta de moradia, haja visto o que está acontecendo aqui na ocupação de São Bernardo. E uma educação que vai preparar para esse grau de precariedade de uma sociedade que se torna mais conservadora e, ao mesmo tempo, mais desigual. Então, o Escola Sem Partido, de certa maneira, ele quer manter tudo como está hoje. Ele fala que é Escola Sem Partido, mas poderia ser a escola do status quo, está a escola da desigualdade, que é uma escola que não quer o raciocínio crítico e não quer que as pessoas pensem sobre o que está acontecendo. É a escola da reforma do ensino médio. Então, o que é impressionante é que a comunidade internacional tem sensibilidade sobre esse projeto que se alimenta dentro do Brasil. Só que os brasileiros precisam ter consciência disso e enfrentar essa situação que está bastante difícil de acontecer, haja vista a forma como as lutas sociais estão sendo travadas no Brasil. Parte dos brasileiros não tem acesso a essa informação porque a mídia corporativa, que detém grande parte da audiência brasileira, distorce ou esconde esse debate. Na verdade, por exemplo, a gente está falando de educação. A gente sempre vem, a gente faz pesquisas e tenta divulgar resultados que são relevantes, que a gente acha que eles podem qualificar o debate. A gente tem muita dificuldade, por exemplo, com a imprensa de educação hoje no Brasil. A gente recentemente teve a criação de uma associação de jornalistas em educação, a GEDUCA. E aí, quer dizer, eu pessoalmente vi isso com um grande otimismo, de a gente construir ali uma massa crítica para debater a educação no Brasil. Mas aí, se a gente vai analisar, por exemplo, o congresso dessa associação de jornalistas, você vai ver que tem aportes financeiros de todas as fundações empresariais, de todos os bancos. Então, você tem ali um claro conflito de interesses, que é, todos os jornalistas de educação participam ali. E aí, você vai ver uma cobertura de imprensa em educação em grandes jornais, que acaba se portando como uma assessoria de imprensa, na verdade, desses grandes projetos, desses grandes bancos. Enquanto isso, você tem esses espantalhos sendo colocados... E que tratam a educação, quando muito, na melhor das hipóteses, como uma espécie de condição instrumental para os interesses corporativos. Então, a educação tem que ser uma instrumentação para que a população salve os filhos dos ricos, que aí terão uma outra condição educacional, como disse o Daniel, mas para instrumentar a grande massa trabalhadora brasileira para os interesses de contratos de trabalho, de formas de trabalho, que for do interesse dessas corporações, dessas empresas. E vide agora as invectivas, por exemplo, do MEC, agora na formação de professores, com a nova política de formação de professores, que é uma política completamente baseada na base nacional comum. Então, para 2018, o que vai vir, em termos de regulamentação da formação docente no Brasil, é a formação que também não é propedeutica no nível das licenciaturas e dos cursos de pedagogia. É uma formação que é prática também, técnico-prática. Então, na verdade, eles querem aprofundar essa mediocridade que se vai vender para a maioria da população, também para a formação de professores que vai atuar para formar essa maioria. Ou seja, a formação instrumental, utilitarista, para determinados fins. Nas universidades públicas, agora. Mas uma sociedade que quer se mediocrizar, precisa de professores que sejam formados de forma medíocre. De certa maneira, para poderem cumprir bem o papel de serem instrumentos desse reducionismo. Exato. Agora, nas próximas semanas, a gente tem articulado com organizações dos Estados Unidos, eu vou visitar organizações dos Estados Unidos que enfrentam esse tipo de reforma, que foi tentada a ser implementada pelo governo Bush, depois pelo governo Obama, e que agora tem um novo fôlego no governo Trump, sempre piorado. Porque o Trump, de fato, é uma piora muito grave no quadro da gestão pública. Aliás, esse é um elemento para a gente discutir aqui. É o descomedimento. É o descomedimento do Todorov. É desimportância ou a desconsideração em relação ao outro, aos valores, aos direitos. E o fato é que lá nos Estados Unidos existe um grande movimento agora para retomar a educação pautada em Dewey. Então, os grandes pensadores, as grandes universidades americanas que apoiavam esse modelo que está sendo implementado aqui no Brasil pelas fundações empresariais, que é o modelo do Common Core, que é um núcleo curricular nacional, que seria um equivalente à base nacional comum curricular, começam a se articular para voltar ao sistema de ensino do Dewey, que inspirou o Anísio Teixeira aqui no Brasil. E que é um sistema de ensino pautado na cultura geral, na apropriação da arte, no ensino reflexivo, que conversa muito com o trabalho do Paulo Freire. Nas variações regionais de cultura. Nas variações, na educação em tempo integral, na importância de você articular a educação com cultura, porque educação é a apropriação de cultura, entendendo inclusive ciência como parte da cultura. Então, nos Estados Unidos, eles estão fazendo um movimento exatamente o inverso do que a gente faz aqui no Brasil. A Finlândia, tive contato com a Finlândia, eles falam, olha, o nosso sistema de ensino, que é o melhor entre os países ocidentais, é um sistema de ensino pautado pelo Paulo Freire. Eles conhecem Anísio Teixeira, olha que coisa curiosa. Por algum motivo, o sistema de ensino finlandês conhece Anísio Teixeira, que sequer é lido no Brasil, embora tenha liderado o Manifesto dos Pioneiros da Educação em 1932. Então, o que é vergonhoso, Tuto, Fernando e também, para os telespectadores, é que o Brasil já foi um país que fez a discussão pedagógica de altíssimo nível, nunca foi capaz de implementar essa produção intelectual que o Brasil mesmo gerou, e que agora a gente vive num cenário que o governo e movimentos da sociedade tentam fazer com que a gente vá para o obscurantismo pleno, completo, um obscurantismo pautado numa exploração, inclusive, das riquezas e das pessoas e da força de trabalho no Brasil, por meio desse governo Michel Temer. Eu tenho perguntas aqui dos internautas, vou botar na roda antes que a gente termine o bloco, que já estamos se encaminhando para o fim aqui, e eu não tenha colocado perguntas. A Carmen Góes pergunta, como as escolas sem filosofia, reforma do ensino médio, estudantes sem fundamentos políticos, nível médio dos brasileiros que mostra essa falta de estrutura intelectual, como podemos reagir e reconquistar essa massa significante, diz ela? Olha, é interessante porque as escolas privadas, elas jamais vão deixar de ter filosofia. Então, quando a gente está falando da... Escolas privadas de boa qualidade. Isso, mas elas jamais vão deixar de ter filosofia. Então, é importante a gente falar disso, porque, de fato, são as escolas das pessoas mais pobres, são aquelas que serão as escolas mais pobres. Recentemente, nós publicamos alguns dados sobre o programa Ensino Integral, por exemplo, do Governo do Estado de São Paulo, que é uma das vertentes da implementação da reforma do ensino médio, assim, em termos de política pública prática. Quais são os resultados desse programa? São muito objetivos. É um programa que, ao implementar uma escola de tempo integral, ele vai expulsando a pobreza, que não tem condição de permanecer nessa escola. Então, é uma escola que tem melhores condições, em vários sentidos, e ela vai produzir rankings na avaliação que são melhores, mas elas vão ser escolas cada vez mais pobres. Então, a gente consegue avaliar a diminuição, por exemplo, de vários indicadores de nível socioeconômico nessas escolas. Enquanto a escola regular, que fica a 50 metros, na mesma rua, é uma escola que está super lotada e que tem indicadores socioeconômicos piorados, dentro de um ano ou dois. Então, assim, nessas escolas você não vai ter ensino de filosofia. Na outra, quem sabe, você tenha alguma coisa. Então, na realidade, se perdeu a vergonha de assumir que vai se produzir desigualdade e de que as políticas públicas vão produzir desigualdade. Ou seja, o corte de classe e o nosso passado escravagista, casa grande sem exala, permanece vivo e agora ganhando força e se desentocando, saindo à luz do sol e sem nenhum tipo de constrangimento. Não preciso fazer o nosso intervalo, mas a gente volta rapidíssimo. Não sai daí. Estamos de volta. Desafios para a educação pública universal de qualidade livre. Essa é a conversa de hoje no Melhor e Mais Justo. Estão aqui com a gente Daniel Cara, coordenador geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação e Fernando Cássio, professor de Políticas Educacionais na Universidade Federal do ABC. Com a agenda para começar o resgate do pluralismo de ideias e a gestão democrática, sobretudo nas escolas públicas, mas na educação brasileira. Daniel. A agenda é uma agenda aprovada pelo Congresso Nacional, a agenda do Plano Nacional de Educação. O plano teve uma tramitação extremamente extensa, em que todas as vozes se pronunciaram, inclusive as vozes ultraconservadoras, ultraliberais, perderam na agenda, a realidade que eles perderam. Perderam no debate. Perderam no debate. Foi um debate com conferências de educação, o desrespeito que o governo não teve, deixou de ter, praticou um desrespeito com as conferências, a gente recupera isso no Congresso Nacional, enfim. A tramitação do PNE foi uma tramitação bastante rica. E o PNE tem uma meta, que é a meta 19, que é orientada à gestão democrática. Aliás, a Constituição Federal determina no artigo 206, entre os incisos, inciso VI, que toda a gestão da educação pública deve ser democrática. Esse é um preceito constitucional para que a educação dê certo. No mundo todo, todo o sistema de ensino, em que a educação de fato é ofertada com qualidade, e para todos e todas, faz com que ele parte do pressuposto de que a gestão tem que ser democrática. Ou seja, a participação dos atores no processo de ensino-aprendizagem gera maior aprendizagem, gera melhor ensino. Então, esse é o desafio que a gente precisa enfrentar. Agora, o Plano Nacional de Educação nunca foi cumprido. Ele começa a ser descumprido, verdade seja dita, no governo da presidenta Dilma, quando ela lança o Pátria Educadora, como a Gabera Unger, que é um documento que tenta substituir o Plano Nacional de Educação. E o ministro Joaquim Levi, por outro lado, como ministro da Fazenda, faz o maior corte de recursos na área de educação, que é um corte que está sendo mantido pelo presidente Temer e aprofundado. Ou seja, existe um problema do Estado Nacional brasileiro que não assume a educação de fato como uma prioridade, mesmo quando participa de um processo de tramitação do Plano Nacional de Educação, porque o relator do PNE na Câmara, o Ângelo Vanoni, que fez um excelente trabalho, é do Partido dos Trabalhadores, os presidentes das comissões em que tramitou o Plano Nacional de Educação eram do PMDB, hoje fazem parte da base do governo Michel Temer. E o que me impressiona é que o Joaquim Levi, governo do PT, não cumpre o Plano Nacional de Educação, impossibilita o cumprimento do Plano Nacional de Educação. É lançado esse documento pelo Mangabeira Unger, que era um documento extremamente equivocado, que tem amparo da presidenta Dilma, e que agora, mais recentemente, o Temer, na prática, fez com que o PNE não pudesse mais ser cumprido, inclusive tirando o Plano Nacional de Educação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, o que é ilegal, porque a lei do PNE determina que todo o ciclo orçamentário tem que estar pautado pelo plano. Então, na realidade, nós temos um problema de que educação não é prioridade no Brasil, especialmente uma educação planejada e pautada no direito. Isso precisa mudar, isso precisa ser algo que revolte a sociedade, que mobilize a sociedade para desconstruir esses equívocos. E por que não é, Fernando? Por que não tem mobilizado suficientemente a sociedade? Quando eu falo não tem mobilizado, também não acho que não haja mobilização. Há muita mobilização, há muita resistência em muitas partes do país, mas muitas vezes ela ainda está circunscrita aos ativistas do campo, nesse caso, aos ativistas da educação. Ainda não tomou corações e mentes da população em sentido geral. Sabe, essa é uma pergunta dificílima, aquela pergunta que a gente precisa se fazer. O Daniel falou da gestão democrática, quer dizer, a primeira vez que eu li sobre a gestão democrática foi um texto do Vitor Paro, que é orientador do meu companheiro ali. Eu tenho plena convicção hoje de que a gestão democrática é a grande salvaguarda da escola, a salvaguarda da cultura pedagógica das escolas, daquilo que faz de uma escola ser uma escola. Então, a gente tem um caso em São Paulo emblemático, no ano passado, que foi a escola desembargadora Amorim Lima, que é uma escola em que a gestão democrática faz parte do cotidiano. Todo mundo participa das decisões. Eles fizeram lá uma semana de gênero e foram incomodados por um vereador da cidade que achou que a escola deveria parar com aquilo. A escola simplesmente realizou o evento. Então, o projeto político-pedagógico e a gestão democrática são a salvaguarda das escolas. E quanto a essa questão da resistência, acho que existe muita resistência, mas ela é muito fragmentada. Então, por exemplo, tem um tipo de resistência que ninguém, às vezes, coloca no mesmo balaio das resistências engajadas. Por exemplo, a burla nas avaliações. Então, quando a gente tem as avaliações externas pautando as escolas, os índices, as qualidades, as bonificações, é muito comum, os relatos de burla, por exemplo, nas avaliações são muito comuns. Os professores e professoras que selecionam os alunos que vão fazer as avaliações e que não vão fazer as avaliações. Isso acontece também no ensino superior privado. Então, isso é um tipo de resistência. Quando você tem políticas que são pautadas por avaliações e que bonificam e dão esses reforços positivos e negativos, um tipo de comportamentalismo da política pública, você tem movimentos de resistência na própria burla. Então, na verdade, a gente tem resistências acontecendo de diferentes maneiras e de diferentes formas. Quanto mais centralizadas são as políticas, quanto mais voltadas elas são para os resultados, e isso é um tipo de comportamento do setor privado, a tendência tem sido essa, a resistência é inevitável. Ela acontece. Então, vou ficar nas resistências, mas vou colocar aqui uma pergunta de uma das nossas internautas, a Evelyn Kate, que agrega uma questão por dentro da escola. A Evelyn Kate pergunta sobre educação pública no meu município, no município dela, ela não diz qual é o município. Pode mandar aí, viu, Evelyn, se quiser dizer qual é o teu município. Me parece que a nomeação de gestores sem capacitação é um dos maiores gargalos. É possível superar isso? Quer dizer, o debate na escola também tem a ver, a qualidade do debate na escola também tem a ver com a capacitação dos seus gestores? Essa pergunta dela é uma pergunta central, até porque muitas vezes se confunde gestão democrática exclusivamente com a eleição do diretor da escola. É claro que a eleição do diretor da escola, e nós defendemos a eleição de diretores, ela é um dos mecanismos mais importantes para a garantia da gestão democrática. Inclusive porque a gente é até radical, a gente acredita numa eleição plena para reitores das universidades, nós acreditamos na eleição de diretores, na discussão de um projeto político-pedagógico de fato feita de forma democrática e intensa. Agora, qual é o pior modelo que nós temos no Brasil? É a nomeação do diretor sem nenhum tipo de compromisso com aquela comunidade escolar, ou então o que acontece no estado de São Paulo, que é uma tecnocracia da função de diretor, que transforma a diretor em cargo, e você tem concurso público específico para diretor de escola. O que você faz quando você tem nomeação e escolha por concurso? Você faz com que o diretor que chega naquela comunidade escolar, ele não tenha nenhum vínculo com aquela comunidade escolar, ele desconhece aquele campo, ele desconhece as relações sociais, ele desconhece o bairro. E isso faz com que o resultado do trabalho dele não seja um resultado que garanta o processo de ensino-aprendizagem. Na melhor das hipóteses, se esse cara for um cara engajado, ele vai demorar algum tempo, alguns anos para poder, enfim, fazer parte, pertencer àquela comunidade de fato. Exato. O diretor nomeado, ele deve a nomeação a alguém, então ele corresponde a um projeto político, que normalmente é desinteressante para aquela comunidade escolar, até porque a comunidade escolar não pode ficar submetida a um projeto político. E o diretor que é selecionado por concurso, ele na verdade acredita que ele é o dono daquela escola, quando ele assume a escola, porque afinal de contas, tecnicamente ele acredita que ele é o mais vocacionado, é o cargo dele para realizar aquele trabalho. Ou seja, a gente tem uma cultura pedagógica muito ruim, e essa questão da nomeação e do concurso revela uma maneira como a gente olha a educação. Eu sempre lembro o livro da Maria Helena Pato, que vai falar sobre o fracasso escolar, na minha opinião, um dos maiores clássicos da educação brasileira. Básica no Brasil. Educação básica. Ela vai dizer que o Brasil estabeleceu como política pedagógica a reprovação, ou seja, é uma sociedade em que a cultura pedagógica, ela é disciplinar, ela é punitiva, porque a reprovação é punitiva. A ideia de que você reprova a pessoa, ela vai repetir todos os conteúdos no ano seguinte e vai reaprender, não aprende. Ela é punitiva e é uma tradição que é completamente alheia à boa pedagogia, que é tentar recuperar o aluno que não aprendeu, trabalhar com esse aluno, fazer uma escola que de fato seja interessante para a comunidade escolar. E tudo isso com eleição de diretor, porque só um processo se fortalece. Como o Fernando disse, a escola já tem um projeto pedagógico, a escola já tem um trabalho curricular. Isso precisa ser mais valorizado no Brasil. Então tem que dar mais poder para as escolas e menos poder para quem é alheio à pedagogia e quem é alheio à educação. Mais perguntas aqui à Juliane. Acho que fala assim, Juliane Fernandes, que é de Brasília. Ela pergunta, cadê a juventude desse país? Cadê a UNE? Vamos ficar de braços cruzados diante de tanta afronta e destruição do país e da educação? Olha, essa pergunta é difícil para me fazer, né? Porque eu não sei. Eu não sei cadê. Eu acho que... Bom, mas é importante que a gente saiba que é o seguinte, né? Os secundaristas estão aí, né? Estão aí. Estão aí, ocuparam as escolas em São Paulo em mais de 2 mil municípios em 2015 pelo Brasil afora. Têm feito manifestações, têm ido à Câmara Municipal, à Assembleias Legislativas e têm lutado pela educação básica no Brasil. Mais as estratégias. Aliás, a UNE também tem aparecido e tem estado à frente de várias pautas. A gente pode até achar que precisa mais, mas não dá para dizer que eles não estão... As entidades do movimento estudantil, seja do movimento estudantil de nível superior, no caso a UNE, como as de nível médio, né? E fundamental, enfim. Mas tem estratégias, por exemplo, que os governos usam para sufocar e para um pouco tirar da frente os movimentos estudantis nas escolas. Por exemplo, o governo de São Paulo, que eu acho que é um bom exemplo, é a maior rede do país, no estado mais rico, ele, por exemplo, tem feito políticas de estímulo, entre aspas, aos grêmios estudantis nas escolas, por exemplo. Então, instituindo cerimônia de posse, instituindo uma série de coisas ali, novamente, reforços comportamentais, para um pouco desestruturar o pensamento crítico nas escolas. Então, o governo de São Paulo tem um programa de gestão democrática escolar, de indução da gestão democrática escolar. Você não induz gestão democrática de fora para dentro. É um paradoxo. Mas existe uma política para justamente você construir a gestão democrática nas escolas. Ela não vai surgir organicamente a partir de um senso de comunidade, de um senso de pertencimento da comunidade escolar. É uma coisa induzida de fora para dentro. Olha, a partir de hoje, a gestão é democrática nesta escola. E também faz parte a nomeação de diretores designados, sobretudo quando se deseja cooptar a comunidade escolar para algum tipo de agenda. Por exemplo, implantar um programa de ensino integral. A comunidade é contra, nomeamos um diretor, vamos fazer lá, estimular os estudantes a fazer o grêmio. E aí o grêmio vai, basicamente, se preocupar com o quê? Com questões esportivas, enfim. Eles têm, inclusive, sugestões de pautas para esses grêmios escolares. Então, novamente, são espantalhos... Nada mais antidemocrático do que esvaziar a democracia de conteúdo. É democratismo, né? Não é democracia. E aí você vai colocando lá uns espantalhos que vão tirando a gente do caminho da reflexão sobre as grandes transformações que estão passando ao largo. É sobre o que a Eliane Brum escreveu essa semana. Os monstros que a gente cria, coloca na sala e o que passa em volta passa em colume. Aliás, belos textos da Eliane Brum não é o país, né? Sim, sim. Ela vale a pena. E aí, Daniel, quer dizer, no campo da resistência e da participação popular, de certa maneira, a gente recebeu aulas dos secundaristas em 2015 e 2016 de maneira muito surpreendente, eu acho, para grande parte da população, pelo menos aquela que não está lá perto da escola pública, de nível médio e do fundamental 2, de ver aqueles meninos de 13 anos, 14, 15, 16 anos, fazerem política como gente grande e pensando aqui da melhor qualidade, porque tem muita gente grande fazendo política como politicalia, mas fazendo política com P maiúsculo, construindo cidadania, tomando conta da escola, assumindo ali a escola como a responsabilidade sua, da sua comunidade e ganhando protagonismo, o que mostra que por mais que a escola pública tenha problemas, ela, de algum modo, está produzindo isso também que a gente viu, né? Sim. Bom, primeiro, respondendo, ajudando aí na resposta para a pergunta das redes sociais. Da Julien. Da Julien. Primeiro, é importante contextualizar a participação que a UNE teve na época do regime militar e um pouco anterior ali, especialmente na gestão do Juscelino Kubitschek, que foi uma entidade muito presente, ou a defesa que ela faz a agenda da exploração de petróleo junto com Vargas, era dentro de uma sociedade que era uma sociedade muito diferente do que hoje a sociedade brasileira. A política também mudou. Os partidos, inclusive, precisam se atualizar em relação à nova política. Então, de certa forma, pressionar ou achar que a UNE vai responder da mesma maneira ou com o mesmo impacto que respondeu no passado, de certa forma, não considerar que os setores da sociedade mudaram, as variáveis mudaram. Hoje, a sociedade brasileira é muito mais plural. a periferia não participava do jogo. E tem o célebre livro do Eder Sader, Quando Novos Personagens Entraram em Cena, em que mostra que, de repente, as comunidades eclesiais de base, os movimentos de base, a periferia, começa a participar da agenda pública e constrói o que é a redemocratização e a ideia de uma sociedade mais democrática a partir da Constituição de 88. Então, é importante fazer essa observação. Em relação aos secundaristas, existe todo um movimento mundial, especialmente latino-americano, de estudantes secundaristas que, sem ter muito contato e sem ter tanta inspiração um no outro, agem de maneira muito parecida. Então, os pinguins no Chile que conseguiram a revogação da lei do Pinochet, da lei educativa do Pinochet e que, depois, a bachelet não cumpre com a agenda pela qual ela foi eleita em aliança com os pinguins. Então, imagina, os secundaristas foram decisivos na eleição chilena. Aqui no Brasil, todo o movimento contra a reforma do ensino médio, contra a emenda constitucional 95, aí eu vejo muitos autores e muita gente na academia, meus colegas, que vão dizer, olha, fizeram toda essa movimentação e foram derrotados. Ninguém sabe o que é a síntese desse processo de ocupação e quanto isso pode renovar positivamente a vida política brasileira daqui a alguns anos. Então, vão surgir lideranças desse movimento de ocupação de escolas. ao mesmo tempo, no México, infelizmente, de forma muito agressiva, o Estado mexicano, inclusive, mata uma série de estudantes ali no México, isso chega pouco no Brasil, mas a realidade é que os estudantes secundaristas no mundo todo, especialmente na América Latina, estão mobilizados, só que eles não querem fazer a política do jeito que a gente compreende a política. Eles querem uma outra política, inclusive querem uma outra educação. eu tive em ocupações de escola, especialmente no Espírito Santo, e tudo foi uma experiência incrível, porque aquela garotada discutia pedagogia sem ter lido o Paulo Freire da maneira como o Paulo Freire pensa, dizendo que a escola tem que ser uma escola significativa, que tem que ser uma escola emancipadora, eles querem matemática, mas eles querem uma matemática que faça sentido, eles querem ciências, mas eles querem ciências que façam sentido para eles, que o conteúdo faça sentido, que o debate faça sentido, eles querem mais arte na escola, ou seja, o que eles querem é que o Anísio Teixeira também pedia, então eu acho que esse movimento é um movimento muito inspirador, nesse momento, depois de todas as estratégias de contenção dos secundaristas feitas pelos governos estaduais, é um movimento que está num refluxo, mas ele já estabeleceu uma dinâmica nova, a escola que viveu a ocupação não é mais a mesma escola, então eu trabalho ao lado de uma escola que é a Fernão Dias, ali em Pinheiros, São Paulo, uma das escolas que foram protagonistas no movimento de ocupação aqui em São Paulo e a Fernão Dias não é mais a mesma escola, os estudantes são empoderados, eles falam com força, a voz deles é uma voz mais ouvida e o diretor da escola ou a diretora sabe muito bem que não dá para voltar a práticas extremamente autoritárias porque os estudantes agora sabem o caminho de reivindicação, muitas coisas estão surgindo o Fernando tem razão antes ele falou que existem movimentos de resistência eles ainda estão dispersos mas a gente não pode deixar de dar valor para aquilo que está sendo criado na sociedade brasileira que é totalmente diferente do que a gente imaginava são outras instituições outras institucionalidades mas é um processo que eu acredito ser muito promissor e tem muito potencial e que a gente está aprendendo a ler de algum modo esses novos sinais de mudanças do esgotamento de certas estruturas e certos modos de funcionar da política da institucionalidade que estão desafiando a gente a inventar outros não é sem dor não é sem sofrimento mas a gente vai ter que fazer essa travessia e tem que fazer essa travessia estando juntos muito infelizmente mas eu já prometo aqui sem conversar com a produção do programa que nós vamos continuar esse papo com outros programas sobre questões educacionais sobre educação em sentido amplo e sobre questões específicas aí dentro agradeço muitíssimo a presença do Fernando do Daniel e é claro a tua presença que nos acompanhou até aqui a gente se encontra na próxima quinta ou a qualquer momento pela internet e viva Paulo Freire forte abraço e aí e aí Legenda Adriana Zanotto